Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro, Você Concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 83 do nosso e-book sobre raciocínio lógico da Banca Quadrics. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em raciocínio lógico para concursos e vou te ajudar com a questão. Questão 83. Sabendo que a proposição, se Paulo não é atencioso, então Cassia é brilhante ou Ricardo é confiável, é falsa, julgue o item. A proposição, Paulo é atencioso ou Cassia não é brilhante e Ricardo não é confiável, é verdadeira, certo ou errado. Então, para a gente julgar aqui se a proposição vai ser verdadeira ou não, a gente precisa dos valores lógicos de cada uma das proposições simples. Como é que a gente descobre esses valores lógicos? A primeira coisa é identificar quais são os conectivos que eu tenho envolvido na minha proposição e qual é o valor lógico dela. É uma proposição composta que vai ser falsa. Nessa proposição composta, eu tenho o condicional, que é o se então, e eu tenho aqui a disjunção, que é o ou. Então, eu vou montar a tabela verdade para esses dois tipos de conectivos para depois fazer a aplicação. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, P e Q, as possibilidades de valores lógicos verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso. Como eu quero aqui fazer o condicional, quais são os resultados lógicos em uma proposição do tipo condicional? No condicional, nós só temos a segunda linha falsa, o restante das situações vai ser verdadeiro. Como ele está garantindo para mim que esse condicional é falso, o que eu descubro aqui? Eu descubro que Paulo não é atencioso, é uma proposição verdadeira e que essa proposição composta aqui do tipo de junção deve ser falsa. Para que essa proposição seja falsa, o que eu tenho que ter aqui nas proposições simples? Agora, eu vou fazer a tabela verdade do ou. Então, vamos lá. Vamos fazer a tabela verdade de P ou Q. Quando é que o ou vai ser falso? Só vai ser falso na última linha, né? Quando eu tiver aqui ambas as proposições falsas, aí eu vou ter esse resultado lógico falso. Deixa eu colocar aqui de preto. Então, o resultado lógico aqui vai ser falso, o restante das situações vai ficar verdadeiro. Então, o que eu concluo? Eu concluo que tanto QS é brilhante quanto Ricardo é confiável são proposições falsas. Agora, eu vou fazer o seguinte. Com esses valores lógicos, sabendo aqui o valor lógico de cada uma das proposições, eu vou fazer a aplicação. Então, para fazer a aplicação, eu vou analisar aqui o seguinte. Paulo é atencioso, é uma proposição verdadeira ou falsa? Aí, eu vou olhar aqui. Que ele não é atencioso, é verdade. Então, significa que aqui nós temos uma proposição falsa. Certo? Conectivo aqui é o ou. Agora, QS não é brilhante. É uma proposição falsa ou verdadeira? Vou analisar novamente. QS é brilhante. É uma proposição falsa. Como aqui tem a negação, então significa que essa proposição é verdadeira. Vou vir aqui e vou colocar um Vzinho aqui em cima. Deixa eu colocar a caneta. Isso. Então, aqui eu tenho, por enquanto, uma proposição que é falsa, uma proposição que é verdadeira e o conectivo entre elas aqui é o ou. E agora, eu vou trabalhar com o Ricardo não é confiável. Qual é o resultado lógico para Ricardo não é confiável? Se Ricardo é confiável é falso, Ricardo não é confiável é verdadeiro. Note que apareceu mais um conectivo aqui. Conectivo que a gente não tinha trabalhado ainda, que seria a conjunção. Está aqui a conjunção. Nós já trabalhamos com a disjunção. Já temos aqui a tabela verdade para fazer a aplicação, mas nós não temos ainda a conjunção, que é o E. Então, vou construir também essa tabela verdade. Então, dadas aí duas proposições quaisquer, P e Q, quando a gente faz a conjunção entre elas, só temos a primeira linha verdadeira, que é quando eu tenho ambas as proposições com o resultado lógico verdadeiro, resulta em verdadeiro. O restante das situações vai ficar falso. Aí, nós vamos entrar aqui também num dilema. O que eu vou fazer primeiro? O ou ou o E aqui, no caso, a conjunção. Quem que eu vou fazer primeiro? Tanto faz. E eu vou fazer as duas situações. Olha só. Deixa eu colocar aqui um roxinho para a gente fazer. Eu posso fazer falso ou verdadeiro e verdadeiro. Vai me dar um resultado lógico. Se eu fizer falso ou verdadeiro e fizer aqui a conjunção com o verdadeiro, vai dar o mesmo resultado lógico. Então, tanto faz essa ordem. Eu vou fazer aqui primeiro dessa forma. Quando nós temos aqui uma conjunção que ela tem ambos os valores lógicos verdadeiros, o resultado é verdadeiro. Então, quando eu junto esses dois, verdadeiro e verdadeiro, resulta em verdadeiro. E falso ou verdadeiro, resulta em verdadeiro. Beleza. Nessa situação deu verdadeiro. Agora, eu vou fazer na segunda situação, que é essas duas primeiro. Então, falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro aqui na conjunção fica falso. Tudo bem. Certo? Vai ficar... Aliás, eu tenho falso ou verdadeiro. Desculpa, tá? Falso ou verdadeiro. Então, primeiro eu estou fazendo a disjunção. Primeiro ou. Então, o resultado lógico aqui é verdadeiro. E aí, quando eu faço verdadeiro com verdadeiro, na minha conjunção, que é o e, resulta também verdadeiro. Então, independente de você começar fazendo essas duas e depois fazer com a outra, né? O conectivo, ou fazer essas duas aqui, as duas finais e depois com a primeira, fazer a tabela verdade, o resultado lógico vai ser verdadeiro. Então, nesse caso, a proposição, Paulo é atencioso ou Kessia não é brilhante e Ricardo não é confiável, é verdadeiro, é um item certo. Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Caso você esteja com dificuldades nessa parte de tabela verdade, aqui no canal tem uma aula sobre tabela verdade, também tem uma playlist com, acredito, com 50 questões já resolvidas sobre tabela verdade, basta você dar uma procuradinha aí no canal, caso você não encontre, coloca aí nos comentários que eu mando o link certinho. Espero que você tenha gostado da resolução e te vejo na questão 84. Não deixe de baixar o material, né? No caso, essas questões, o link está na descrição do vídeo. Tchau, tchau.